Olá, salve, salve, terça-feira e mais um Radar começando ao vivo. Chegando na tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, o tve.com.br, clica lá na aba TVE ao vivo e confere o que está rolando pelo sinal digital simultaneamente. E no programa de hoje, tu confere por aqui o nosso quadro Radar Apresenta. A gente ainda conversa sobre o primeiro Vale dos Sinos Tattoo Fest que rola neste final de semana. E no nosso palco tem ao vivo, tem banda, tem som, tem música ao vivo, tem reggae com a banda Natural Dread. Então, bora de som, pessoal! Ao sentir o som, bater, preserve o amor, no tom de viver em paz. Se o respeito e o bem me darão o que é preciso pra viver, então vá corra atrás. Busque evoluir, até mesmo no pior momento, o dia não lhe abandonará. Busque evoluir, pois aqui sua mão é quem sempre guiará. Hoje vamos ver no olho do alto, para poder me enxergar. Para poder me enxergar. E o brilho que alisa, é a certeza que com o dia no amanhã nós iremos prosperar. É só agradecer, é só agradecer, pelo pouco que sou, pelo muito que tenho, que por onde eu vou, que por onde eu vou, me mostra o caminho certo. Me mostra o caminho certo. Hoje vamos ver no olho do alto, para poder me enxergar. Para poder me enxergar. E o brilho que ali está, é a certeza que com o dia no amanhã nós iremos prosperar. E o brilho que ali está, é a certeza que com o dia no amanhã nós iremos prosperar. Neste final de semana acontece a primeira edição do Vale dos Sinos Tattoo Fest. O evento vai acontecer na cidade de Novo Hamburgo, para promover a arte da tatuagem na região. Comigo o Rodrigo Pedroso, que é da organização do evento, e o tatuador Marquinhos Sique, para contar para a gente um pouco mais como vai ser essa primeira edição. Bom, eventos de tatuagem já estão rolando na cidade de Porto Alegre, que há algum tempo já a galera já conhece bem. Vocês estão conseguindo levar para o Vale dos Sinos essa primeira edição aí, cara. Como é que vai ser essa função aí? Sejam bem-vindos aqui no Radar. Primeiramente, boa tarde. Pois é, tem muito estúdio de tatuagem em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, e não tem nenhum evento para aqueles lados. É uma vontade que a gente tinha há muito tempo, e agora está podendo realizar. Se tudo der certo, para os próximos anos, manter esse evento sempre no calendário para todos os tatuadores em fevereiro. Conseguimos já, na primeira edição, em novembro, já esgotamos todos os estandes, com bastante antecedência também, conseguimos trocar o lugar pela procura muito grande, conseguimos trocar o lugar para a FENAC também, então o evento ampliou, espaço maior, mais fácil o acesso também, estação de trem na frente ali, rodoviária do lado, Barbadinha também. Nessa primeira edição, vai ter, a grande maioria são tatuadores daqui da volta, na região do Vale dos Sinos mesmo, chegando em Porto Alegre também, mas tem tatuadores de São Paulo também, vai ter estande ali, de Santa Maria também, o pessoal da volta, mas essa primeira edição, pessoal mais daqui, mas vamos ter pessoas de mais de longe também. A ideia desses eventos sempre acaba surgindo também da demanda justamente do profissional também, essa ideia de ter muitos profissionais na região também, faz com que a galera tenha essa necessidade de se aproximar, de trazer outros profissionais de fora para poder ter essa troca também. Com certeza, como o Rodrigo falou ali, é uma coisa que a região precisava já desse evento, e essa troca de informação, gente que vende tudo que é canto, a gente vai contar com workshops também, para iniciante, pessoal que está iniciando na tatu, que às vezes é uma coisa muito de olho fechado, o pessoal chega assim, a gente vai ter um workshop bem completo para iniciante, vai ter workshop também de full color e tal, com artista que já é bem renomado, enfim, é um leque de atração bem grande, o serviço é bem amplo, a gente vai contar com food trucks, tudo mais, todo o lance de rango para a galera, vai ter espaço kids também, para o pessoal levar a criançada lá também, porque sabe que tem aquela demanda, o pessoal vai junto, vai levar o Bacura, vai levar o seu filho, sua filha, então tem espaço completo. Já passou o momento, né cara, de que quem fazia tatuagem era só uma gurizada, ou determinado setor da sociedade, a gente sabe que hoje em dia, é qualquer pessoa, qualquer nível social está fazendo tatuagem, né, e isso que é bacana também, e também para que essas pessoas, já que todo mundo está fazendo tatuagem, é interessante também as pessoas saberem como funciona um profissional bacana, deve trabalhar, e como, que cuidados esses profissionais devem ter, então é legal também estar nesses eventos, porque esses eventos também tem esse cuidado de estar ali mostrando, para a galera que quer tatuar também, conhecer um pouco mais como deve ser um estúdio, e como uma galera bacana deve trabalhar também, né cara? Exatamente, isso é importante, né, a pessoa às vezes tem, hoje em dia é mais difícil, não tem tanto preconceito, todo mundo tem tatuagem hoje em dia, né, é difícil tu achar alguém que não tenha tatuagem, mas às vezes a pessoa não sabe como é que funciona e tudo mais, e lá vão ter cerca de 200 tatuadores, então é legal para o pessoal ver como funciona desde o início, de colagem de carimbo, da tinta, da agulha, como é que funciona, para quem tem a vontade de fazer, às vezes tem um pouco de medo também, receio ver lá, como é bem tranquilo para fazer, então é um evento legal para o público, né? Também, citar que vai ter suspensão corporal também no sábado, né, com o pessoal ali da Surreal, suspensões, e também vai ter no domingo o desfile da Miss Tatu, né? Vão ser 10 garotas também que vão desfilar lá no evento e vai ser bem bacana, né? Bom, todas as paradas que envolvem essa cultura da tatu, além da tinta na pele, vão estar pintando lá nessa primeira edição aí do Vale dos Sinos Tatu Fest, como o pessoal falou, sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, lá em Novo Hamburgo, no Centro de Eventos da FENAC. Mais informações, o pessoal também pode estar buscando nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, facebook.com, Vale dos Sinos Tatu, lembrando que aí é Tatu dobrando o T e dobrando o O ali. Como o pessoal falou, mais de 150, mais de 200 tatuadores, pessoal do Pearson também, concurso de tatuagem, Pearson, concurso de Miss Tatu, workshop, suspensão corporal, food truck e outras atrações. Galera, valeu pela presença aí, certo aí? Boa sorte nesse primeiro evento aí e que venham muitos outros por aí, certo? Muito obrigado pelo espaço aí. Valeu pelo espaço aí. Pode crer, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais Natural Dreads fazendo som aqui no radar, ainda tem radar, apresenta e bastante música, pode crer, fica aí com a gente, é rápido intervalo e a gente já volta. Tchau. 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 ideia é com a rapaziada que tá fazendo o som há 18 anos, levando ali em Caxias do Sul, já pintando o quinto disco recém-lançado, então saído em janeiro, é isso aí? Fede cada dia, é isso? Isso aí, lançado em janeiro, no dia 10, em todas as plataformas digitais. A gente ainda não fez o show oficial de lançamento, vai fazer ainda, né? Estamos procurando a data boa, mas nas plataformas já tá disponível aí. Pô, e como é que foi a história de produção desse disco aí, né, cara? Conta aí um pouco pra nós aí. Então, a produção desse disco aí, ela vem de dois anos, que a gente trabalhou em cima de todas essas canções, né? E o Neil, acho que espremeu o melhor de cada um de nós aqui, e saiu um resultado bem bacana, com uma produção também, né, vale a pena lembrar, do Rodrigo Lolli e do Rodrigo Piccolo, da banda Mato Seco, que deu um up bem, assim, acrescentou muito no disco, saca, mano? Então, a gente tá bem contente com o resultado. Pô, foi uma troca de compartilhamento de conhecimentos, né? Levando em consideração que você já tem uma estrada bem bacana também, e já dividiram o palco também com essa rapaziada aí também, né? Outras oportunidades também já tiveram que tocando, tocando também com os caras também, né? Sim, sempre que rola oportunidade, a gente tá junto. Até a gente lançou o disco pelo Cielo Homens do Mato, graças a eles, né? A gente tá lá, e então, sempre quando a gente tem oportunidade, eles tão pelo sul, a gente tá por São Paulo, a gente sobe ao palco junto, e é bem da hora, assim. É uma união bem bacana. Pois é, cara, e fazer, cara, reggae na região serrana, esse reggae roots, já tem outra, tem uma cena também que se cria ali também, né, cara? Com outras bandas, inclusive, bandas que já saíram até da região, vieram a Porto Alegre, já também já foram mais adiante, com o pessoal da Groovy Eye também, que já foi ruteira também. Isso. Enfim, né, cara, tem uma galera ali fazendo som, né, cara? Tem, tem, mano, já faz tempo que tem uma galera fazendo som, agora tu citou a Rutena, né, Pena, uma banda que fez uma caminhada grande, acabou dando um tempo nos trabalhos, mas o Cia continua levando adiante, né, o reggae, e máximo respeito, outras bandas também que tiveram por lá, banda A Raiz Nativa, depois foi a da Raiz, vários irmãos aí que há longo tempo vêm lutando com o reggae lá na serra, e mantendo a chama de pé, né, Natural Dread, graças a Deus, os 18 anos aí, hoje, firmando o melhor, mais do que nunca, firmando o trabalho aí. Pô, e vocês trazem até esse registro como a primeira banda da região ali ainda, isso, cara? Isso, 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 da cidade, pelo menos, né? Isso, é, de Caxias, a primeira banda de reggae de Caxias. Massa, cara. Bom, e a ideia agora é que esse disco sai afirma, a primeira já está nas plataformas digitais, a ideia é que ele permaneça nas plataformas digitais ou a ideia é fazer físico também? Físico já saiu também, já temos ele físico também, já disponível conosco aqui nos shows, né, a gente está fazendo uma venda apenas nos shows, para deixar tudo para depois do lançamento, mas quem estiver no show da Natural e quiser pegar em primeira mão, está rolando a oportunidade. Bom, já vai ter uma outra oportunidade de conferir esse disco aí, o Na Fé de Cada Dia, no Noite na Mata, que vai rolar junto com a banda Salve Jurema, no dia 9, dia 9 é esse final de semana, né, já, né? Já na sexta, no sábado, no sábado, no sábado, lá no Camping, Cheiro de Mato, na BR-116, no quilômetro 132, em Caxias do Sul, né, cara? Isso mesmo. Vai estar rolando esse fim de semana, essa festa aí. Primeira festa, primeiro show da Natural agora, depois da virada do ano, e acho que vai ser legal, a galera está pedindo, né, quanto que vai ter o show, então cola com nós aí, família. Sabadão, agora, dia 9, lá no Cheiro de Mato. Bom, oportunidade massa de conferir o som da rapaziada, lembrando que também nas redes sociais, você ainda encontra a rapaziada Natural Dread Reggae Raiz, no Facebook e no Instagram, naturaldread.reggae. Cara, a informação que vocês conseguem levar para os shows é essa, que o Sopro faz parte da banda, como é que está, cara? Isso, isso mesmo. Esse é o time hoje da Natural Dread, são esses pessoal que estão aí, sete músicos aqui, que fazem parte do time oficial da banda, e a gente, para o show de lançamento, está preparando umas surpresas aí, alguns convidados. Vai ser melhor, vai ser bacana. Massa, mandem notícias aí, cara, quando tiver o show oficial, para a gente poder chamar a galera da região, e a galera de outras regiões também, para poder chegar junto, certo? Certo. Valeu pela presença, e vamos fazer o seguinte, vamos fechar o radar de hoje com um pouco mais de reggae aí, então, Natural Dread, fechando essa terça-feira do radar de hoje com um pouco mais de música, então, bar de som, pessoal. Bora lá. FIrma! 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 E tem gente que quer nos ver maior conspirações espirituais espirituais o olho de Deus nos filhos da terra por onde tu passar enxergará saberá discernir Aquele que tem a Deus sempre estará firme na rocha Mesmo que more na Babilônia, firme na rocha Aquele que tem a Deus sempre estará firme na rocha Mesmo que more na Babilônia, o bem é o princípio Sim, de uma vida longa, saiba que tudo terá julgamento depois Terá, e a boca que acusa com injustiça Somente se arrasta para a escuridão, escuridão Aquele que tem a Deus sempre estará firme na rocha Mesmo que more na Babilônia, firme na rocha O homem que tem a Deus sempre estará firme na rocha Mesmo que more na Babilônia, firme! Firme na rocha O homem que tem a Deus sempre estará firme na rocha Mesmo que more na Babilônia, firme na rocha Aquele que tem a Deus sempre estará firme na rocha Mesmo que more na Babilônia, 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 firme na rocha Tem gente que quer nos ver maior Conspirações espirituais O olho de Deus Nos filhos da terra Por onde tu passa Enxergar